O André acabou de me lembrar um texto de Isaías 54, né? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Ora, é uma palavra muito forte. Não é para qualquer um. Não é, irmão. Não é, não é e não é e ponto final. É uma palavra que é para quem foi separado, santificado na visão de Deus. Deus olhou e disse, não, esse cara aqui é dos meus. Me amarrei nele, é dos meus. Aí nem muralha cai em cima do camarada, nem raio, nem ventania leva ele. Porque ele está no time de Deus. Então é isso que nós temos que procurar fazer, né? Ter um senso de justiça, de certeza, de confiança. Não importa o que acontecer, Deus vai pelejar por mim. Por quê? Porque eu sei que vai, eu ando com ele. Acabou a história. É esse o conceito que nós precisamos. É esse o conceito que revoluciona o mundo, a história. É esse o conceito que faz novos Moisés se levantar, novos Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías. É um conceito que você não tem dúvida. Não será que Deus vai ser comigo? Mas aquela pulga atrás da orelha, aquele pecadinho, aquela situação mal resolvida, isso arranca a tua fé, isso acaba contigo. O que é fé? No meu dicionário eu defini fé como ausência de dúvida. Esse é o conceito que eu tenho de fé. Hebreus fala que é firme fundamento das coisas que se esperam, prova dos fatos que não se vêem e tal. E eu traduzo para mim mesmo o seguinte, eu só tenho fé quando eu não tenho dúvida. Ah, a Bíblia diz, né? O que é por dúvida não é por fé. Não tem essa expressão? Um dos apóstolos, se não me falha a memória, João, escreve sobre isso. Ele diz, o que é... Não, Paulo. O que é por dúvida não é por fé. Quando ele está falando, né? Um, creio que de tudo se pode comer. Tem outros que são mais fracos, que comem legumes, não comem carne. Esse é um conceito, esse negócio de comida e bebida no meio do povo de Deus, esse é um conceito já do tempo dos dinossauros. Então, ele diz, olha, tem gente que crê de várias maneiras, mas, ele até usa a expressão, quem é fraco come legumes. Aí, um crê que de tudo pode se comer. Então, ele diz, e outro não. Então, quem come, come por fé. Porque quem comer, como os que ele chama de fraco, quem come sem a fé, esse já está se condenando. Quando você faz algo sem fé, você já faz com medo. Você não faz convicto. Então, você já se condenou. Qualquer coisa que acontecesse, se você pegar um resfriado, você vai achar que vai morrer do resfriado, porque você já está com medo. Se o passarinho passou voando, você já acha que é um urso querendo te devorar. Está com medo. Não. Nós temos que andar com calma, para cada vez que baixarmos o pé, para o próximo passo, nós temos que estar convicto. Como é que se encara delegado, juiz, promotor? Como é que se manda ceder de presente para juiz, com o nome deles, você xingando eles, chamando de rato de esgoto, de vagabundos e desocupados? Como é que se faz isso? Se faz com uma convicção tão inabalável, meu irmão, que até os montes têm que sair da frente. Não é algo comum, não é algo normal. Não é. Não é algo normal. É como você considerando Deus realmente de uma maneira tão tremenda que até você fica apavorado só de pensar em pisar na bola, em errar. Você fica apavorado. E tem outro detalhe. Só tem fé quem ama a Deus. Amar, você sabe o que é amor. Quem ama a Deus. Quem não ama a Deus não tem fé. A fé não é um conceito de se acreditar em Deus. Não é isso que é fé, não. A nossa fé cristã não é um conceito de se acreditar em Deus, não. É um conceito de fazer coisas. Não, eu creio em Deus, então eu tenho medo de fazer isso porque Deus é real e Ele vai me castigar. Não. O conceito real do cristianismo não é esse. O conceito real do cristianismo é o seguinte. Eu tenho fé que Deus é real e eu não quero decepcioná-lo. Então, eu não vou fazer isso ou não vou fazer aquilo porque não quero decepcionar Deus. Não é porque eu tenho medo. Eu não tenho nenhum medo de Deus. Nenhum, mas nenhum. Não tenho medo do meu melhor amigo. Não tenho medo daquele que deu a vida do seu filho para me tirar do inferno. Eu não posso ter medo de um camarada como esse que dá o seu filho por mim. Como que eu vou ter medo dele? Se ele é o que mais me amou em toda a história da minha vida. Eu não tenho medo dele. Então, o conceito de fé cristã não é um conceito de medo. É um conceito de amor. Se não tem esse conceito de amor não adianta não fazer as coisas por medo. O ideal é não fazer por amor. Amém, irmão? Por não querer decepcioná-lo. Entender que ele investiu tanto na sua vida. Te amou de tal maneira. Então, poxa, eu não vou pisar na bola. Por que eu não vou pisar na bola? Eu não quero decepcionar Deus. Não tenho medo dele. Não tenho nenhum medo de Deus. Nenhum, nenhum, nenhum. Não tenho nenhum medo de Deus. Como que eu posso ter medo de alguém que dá seu filho para morrer por mim? Não consigo. Eu não consigo ter medo de Deus. Consigo ter amor por ele. Amém, irmão? Bom, outra coisa então, irmão. Ainda lembrando, né? Toda ferramenta preparada, toda língua que se levantar. Mas isso, irmão, não é para qualquer um. Não é porque tem que ter conceito, tem que se separar para servir a Deus, né? Eu, por exemplo, não vou ser martirizado. Ou eu não vou ser martirizado. Mas eu já fui. Eu já morri na minha juventude quando neguei o mundo para servir a Jesus Cristo. Eu já morri. Morri para o mundo. Amém? Agora, outros vão desfrutar lá de debaixo do altar. Eu tenho outro lugar lá no céu. O meu lugar não é debaixo do altar. Jesus separou para mim uma obra diferente e eu não vou para debaixo do altar. Mas eu vejo vocês lá. Eu encontro vocês lá. Jesus, posso ir lá de debaixo do altar e dar uma perda de mão nos meus irmãos lá na geração de Jesus Cristo? O grito da meia-noite? Posso? Vai lá, vai lá. Eu vou lá. A gente vai fazer um churrasquinho debaixo do altar e tal. Tudo legal. Cada um na sua dispensação. Então, irmão, você não nega a sua vida por medo de castigo de Deus. você nega a sua vida, toma a cruz e segue? Não é por medo. É por amor. Se não for por amor, a sua fé não vai funcionar. Fé de quem tem medo não é real. Não é real. Eu não consigo ver como real. Muitos já disseram, eu tenho pavor de Deus. Não. Deus castiga. E acabaram desviados. porque o medo não sustenta, mas o amor é mais forte que a morte. Outra coisa que nós queremos falar é tem coisas que Deus tem operado que são semelhantes a esses títulos que foi revelado no meio do povo, né? Da manifestação de Deus no Antigo Testamento. Mas, no Novo Testamento, ou melhor, na Era Moderna, nos nossos dias, Deus tem revelado muitas coisas também. Eu passei por alguns ministérios em bons tempos, onde Deus revelava o anjo do ministério. O anjo que era designado por Deus para estar ali cuidando daquele ministério, protegendo de principados, potestades. Uma verdadeira batalha espiritual é travada. Aqui no nosso ministério nós também temos. Entendeu? Então, quer dizer, não temos um nome, um título para isso, mas temos os fatos. Então, a gente pode, de repente, dar o nome que a gente quiser. Assim como deram lá no passado, ah, Jeová Rafa, o Deus que cura, simplesmente isso. Hoje nós podemos dizer aqui, ah, então o nosso Deus é Jeová, não sei, o Deus que protege, como nós daremos, que título daremos? Jeová Protetor. Pronto, Jeová Protetor, o Deus que protege. Por quê? Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, você pode dar o título que você quiser para Deus. É o seu conceito interior, porque Ele não te deu um nome, você tem que me chamar por este nome. Não, isso não existe na Bíblia. Né? Tem gente que ora, oh, Pai, e tal, e tal, e eu faço a minha oração em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus falou tudo que pediram ao Pai em meu nome. Não é essa a realidade. Viver em nome de Jesus não é pendurar cinco letras no pescoço, nem pregar no vidro do carro, nem pendurar na porta. Viver em nome de Jesus é andar na sua palavra. Aquele que tem os meus mandamentos. Mandamentos são conceitos, princípios, ideologias que você deve encampar. Aqui no ministério, por exemplo, Deus tem revelado algumas coisas, muitos anjos, e algumas coisas no final nos têm surpreendido. No último culto foi visto um anjo de azul. O que representa um anjo de azul? Dou-lhe uma. Louvor? Exato. Anjo de louvor. Só que ele não veio para cá. Ele entrou pela porta e desceu. Foi lá para casa. Não veio para cá, para a igreja. Porque ainda não chegou a hora. Mas eu já estou trabalhando lá embaixo com a música. Muito. Trabalhando e muito. E Deus está fazendo maravilhas nessa cabeça de lata aqui. Estou descobrindo coisas incríveis e já estou nos preparando para os próximos CDs que vamos lançar. E muito louvor já mudou a nossa história aqui. Já temos cantado coisas bem impactantes. Diabo está fardado em nome do Estado. Ele não me curva. Estado não é Deus. E essas coisas têm alterado. A gente manda esses louvores por aí afora pelo Zap para outros grupos. O pessoal fica assustado. Não é para menos. Tem que se assustar mesmo. Porque Deus tem feito um assombro com as nossas vidas. Então, o anjo de azul desceu. Foi lá para o meu cantinho me ajudar lá em umas coisas. E olha, ele ajudou muito. Não é brincadeira não, irmão. Mas foi visto aqui também no ministério esses dias um anjo todo de verde. O que é o verde? O anjo todo de verde. Só que esse anjo, ele olhava... Ah, vocês ouviram, né? Ele olhava, procurava alguma coisa, mas ele não achou. Ele não achou. Ele procurou, mas ele não achou. Ele olhava de verde, ele procurava, mas ele não achou o que ele procurava. Isso é lamentável, né? Ele veio procurar alguma coisa que deveria estar, penso eu, pela simbologia das cores dele, alguma coisa que deveria estar pronta. E não estava. E não é alguma coisa. É alguém. Alguém que deveria estar pronto com alguma coisa, alguma missão. Não sei se era um instrumento pronto para tocar. Eu não sei se uma leitura bíblica completada. Eu não sei o que era, mas ele veio procurar alguma coisa que ele não achou. E partiu sem nada. Sem deixar aí, talvez, fosse deixar alguma coisa se encontrasse a pessoa. Também tem sido mostrado aqui nesse ministério o anjo da justiça. Que no culto retrasado, né? Operou aí umas coisas. Mas, no último culto, esse anjo da justiça veio novamente. Não veio? Foi visto novamente. E dessa vez, qual foi a diferença da última? É um detalhe. Vamos chegar lá. Apressado, sem rapaz. O detalhe foi que o anjo entrou pela porta. Sabe o que significa isso? Entrou para ficar. Que às vezes tem anjos que vêm de uma operação especial. Ih, vaza pelo teto, vaza pela janela, vaza por tudo que é canto. São anjos temporários. Veio para uma operação específica e vai embora. Mas esse que entrou pela porta é porque ele vai ficar. O anjo da justiça. E ele fazia uma operação que nós já estamos sabendo bem. e era como se ele, a visão, era como se ele fosse submisso. Ou seja, eu sei porque ele é submisso. Ele está esperando a minha oração de justiça. tem muita gente para cair, irmão. Tem muita gente para cair. É isso. A simbologia da submissão dele é essa. Ele veio para fazer justiça com as suas asas de espada. E ele está esperando a minha ordem. E quando eu começar a orar, eu diria, anjo, vai na casa de fulano. Vai dar paga, vai dar paga a ele agora de cada palavra que ele proferiu contra esta terra. Vai na casa de fulano. As obras que ele realizou, as coisas que ele fez, vai, vai. Quando eu começar a mandar e já está o Espírito de Deus já está trabalhando aqui na minha cabeça, porque não existe oração humana. A oração é espiritual, é trazida pelo Espírito Santo. Então, quando eu começar, vai ter muita gente para cair, irmão. Muita gente para cair. E eu espero que não sobre nada para ninguém aqui dentro, porque já foi dito também, se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Você acha que uma pessoa que conhece isso que nós temos aqui dentro e se desvia daqui e sai daqui falando mal que é teu amigo? Ele está doido de te ver fora daqui. Está doido para ver isso aqui fechar. Está doido para ver a minha morte. E você acha que ele tem amizade com você? Mas não tem mesmo. E Deus já falou. Ah, sim, Deus falou. Quem não se afastar vai levar, tem uma expressão que Deus usou, vai levar a mesma paga dos rebeldes. Foi o que aconteceu lá no Antigo Testamento, quando Deus falou se afasta. Imagina, a terra abriu e tragou as tendas dos camaradas com todo mundo vivo. Quem estivesse por perto ia também. Existe esse lado, tá? Então, o anjo da justiça está no ministério. Irmão, o anjo da justiça está no ministério. E as suas asas não são de penas, são de espadas. se ele tem essas espadas todas, significa que ele mata. Um anjo mata uma pessoa. Pelo menos matou 185 mil, né? Mata mesmo? Mata. Eu já contei uma experiência aqui, né? No pastor Manuel, que estava na igreja lá e Deus revelou assim, hoje vem um homem aí para te matar. o homem vem, ele é assim, 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 vem com um brusão assim, uma calça assim e contou todos os detalhes. Aí ele chamou os diáconos, se precaveu, né irmão? Olha, vem um homem assim, 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 assim e tal e ele vem aí para me matar. Aí os diáconos ficaram de plantão na porta. Dois, de dois metros e pouco, todo mundo vigiando. Daqui a pouco uma criança correndo, caiu, bateu com a boca, começou a sangrar, eles foram socorrer. Ninguém viu mais porta, ninguém viu mais nada. Quando o pastor sobe no púlpito para pregar, que olha, quem está lá no primeiro banco sentado lá na frente? O homem, ele olhou, viu o homem com aquela roupa, com aquela calça, do jeitinho que Deus tinha revelado. Ele falou assim, é aquele homem que veio para me matar. Aí chamou, deu sinal para os diáconos que estavam dentro do santuário, os outros lá da portaria e nem viram nada, para eles não tinha nada acontecendo. Maldito é o homem, confia no homem que faz da carne o seu braço. Aí chamou, aquele homem lá na frente, é o que Deus revelou, veio aí para me matar. Pastor, nós vamos nos cercar, vamos, não, não, ninguém faz nada não. Aí o pastor subiu no púlpito, falou algumas coisas, deu alguns recados, depois desceu, chegou perto dele, você, me acompanhe. Aí o homem levantou, levou todo mundo para dentro do gabinete. Aí falou assim, você, você é um bandido, você está armado e você veio aqui para me matar. O homem, não, não, veio sim, está armado, mostra a arma aí. Aí o homem meteu a mão na cintura, mostrou a arma, queria todo mundo já cair em cima do homem, falou, não, 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 pode ir embora. O homem botou a arma na cintura e foi embora. Um dia ele está pregando na Praça Sãs Pena, quando ele olha assim no meio da multidão vindo lá embaixo, quem vem? O mesmo homem, na direção dele. Ele só viu quando um anjo desceu do céu com uma espada imensa, atravessou aquele homem, tirou a espada, foi para o céu de novo. Aquele homem ficou por ali e tal, virou as costas, foi embora, falou que nunca mais viu o homem. Eu acho que um anjo mata. Eu tenho certeza que ele mata. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem, livra. Livra como? Se a bala perdida vier na tua direção, ele tem como livrar? Se alguém vier te agredir, ele tem como livrar? tudo, irmão. É incrível as coisas que acontecem. Teria um monte de experiência, mas não dá tempo para contar. Então, esse anjo da justiça está em nosso meio. Se ele veio, ele veio com uma missão e ele entrou pela porta, então, existe uma justiça que precisa ser feita. mas só que o que nós temos que tremer em termos, né, é que a justiça começa pela casa de Deus. Deus não vai abater o injusto lá, o profano, que está falando mal do ministério, vai deixar os outros injustos aqui dentro. não vai, ele vai abater todo mundo, porque a minha primeira oração não foi por quem, no começo, a minha preocupação não é por quem se desviou, está falando mal de mim, porque nada podemos contra a verdade, se não, pela própria verdade, a mentira não denigre a verdade, a verdade é muito forte, ela não é abalada pela mentira, eu não estou nem aí, quem fala mal de mim só me promove. Sempre foi assim na minha vida, na minha história desde que eu conheci Jesus, então, não estou preocupado com quem fala mal de mim, mas, esse anjo veio para julgar esses que estão lá fora, mas a minha oração sempre foi Deus, eu não quero pregar à toa, eu quero que o Senhor traga, eu darei a minha vida, mas eu quero que o Senhor traga aqui aquelas pessoas a quem o Senhor quer dar oportunidade, aqueles que vão pegar oportunidade e abraçar, sustenta, e aqueles que vão ter oportunidade, mas não querem compromisso, não deixa ficar dentro da igreja para ficar me dando trabalho à toa, porque você sabe, irmão, quando as pessoas não se enquadram, elas viram um problema, vai discutir por causa de cinco centavos, dez centavos, vai discutir porque o bebedouro, alguém esqueceu de ligar, a água está quente, porque acabou o papel do banheiro, porque, vai ser isso, quem não se enquadra é isso, quem se enquadra, meu irmão, tudo está sempre tudo bem, a água está quente, está uma delícia essa água, graças a Deus, entendeu? Não tem papel num banheiro e pega do outro, tem cinco banheiros ali dentro, pega do outro e vai usar, não tem guardanapo, sacode a mão, assopra, quem anda com Deus está tudo sempre bem, então, eu tenho feito esta oração já de muito tempo e não cessei de fazer, então, meu irmão, fica firme, vai ver seus conceitos e, como dizíamos a respeito da cura, não estou alcançando cura, vai saber o motivo, a sua confiança não está plena, vai saber o motivo, você não está em paz total, vai saber o motivo, Deus me dá paz, poxa, eu oro para Deus me dar paz e Ele não me dá paz, Deus me abençoa, me livra do sufoco, me dá prosperidade e Deus não me ouve, então, vai saber, Deus, por que o Senhor não me ouve? E se Ele falar, irmão, não adianta fazer vista grossa, se ouvir, diz hoje a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações, tem uns casos aqui dentro, Deus mostra muita coisa dentro do ministério, a gente espera acontecer, tem coisas que não é conosco, tem coisas que é com Deus, então, Deus mostra pessoas que estão com seus problemas, pessoas que precisam se redimir, voltar lá atrás, corrigir o seu passado, tem gente que pensa que fez alguma coisa e se deu bem e toca a vida, não, meu irmão, quando você faz alguma coisa contra alguém, isso é perigoso, porque o homem é imagem e semelhança de Deus, vai que você faz alguma coisa contra alguém, esse alguém não se firma na igreja, se desvia, mas Deus tinha algo glorioso para aquela pessoa, tinha um ministério, só que você não deixou aquela planta crescer, você arrancou, você foi um impedimento, Deus vai cobrar ou não vai? Então, você tem que entender certas coisas, vai para o seu cantinho, Deus, onde eu preciso me corrigir, eu preciso da tua graça, da tua paz, da tua provisão, sabe, irmão, vai procurar saber por que esses títulos não estão sendo manifestos na sua vida, não deixe o passado no passado, deixe o passado no esquecimento de Deus, não no seu, não é no seu esquecimento que as coisas têm que ficar, é no esquecimento de Deus, tá? Então é isso, anjo azul, verde, anjo da justiça e nós vamos realmente, pelo que eu estou vendo, cramar muito por justiça, tem muitas pessoas que saíram daqui, mas não saíram da forma correta, porque cada um tem direito de ir para onde quiser, mas ninguém tem direito de difamar aqueles que estão fazendo a obra e a vontade de Deus, as coisas vão esquentar e muita gente que está pensando que está tudo bem, vai começar a ver a sua casa virar de cabeça para baixo e que assim seja, amém? Amém. Um forte vento soprou sobre esse lugar, muito forte, muito forte, uma ventania muito forte e Deus me mostrava após ela passar por este lugar uma estrada de terra e o vento levava todo aquele pó e olhava a terra toda batida sem pó nenhum, vento forte ele entrava e sacudia e partia levando todo o pó da terra Deus me mostrava e quando o Senhor começou a orar o anjo do Senhor passou um anjo ali do meu lado enorme um anjo de branco e ele vinha passando aqui nesse corredor Amém? No começo da oração pastor, quando o Senhor começou a orar um ser com a espada gigante e essa espada saia fogo e lá na frente ele passava pelo corredor como se olhasse um por um com a espada na mão avulsando a espada e saia fogo dessa espada ele passava pelos corredores da igreja e olhava um por um pessoas por pessoa parava do lado da pessoa e olhava para a pessoa e continuava andando e a espada que ele estava na mão saia fogo Eu via quando o pastor orava o anjo da justiça de Deus estava atrás dele e quando ele começou a oração ele retirou das suas costas das costas dele duas duas espadas e nesse momento desceu um exército de anjo como eu nunca vi na minha vida ele ia até onde os olhos alcançavam sem fim muitos anjos e quando o pastor orava ele se levantou e comandava vários anjos e eles saíram pelo mundo aleluia eles saíram pelo mundo encontrando onde tinha um rebelde eles entravam na casa e quando e quando esse anjo chegou perto da casa aí no santo cristo a casa do francisco o anjo da justiça parou o anjo e ele entrou dentro da casa do rebelde e assim diz o senhor eu farei justiça na terra aleluia amém e aí